Música Bom, vocês estiveram aqui com essas mesmas caras, com essas mesmas roupas, há exatamente dois anos e meio Ele tá um pouquinho mais arregalado o olho dele De lá pra cá vocês não mudaram rigorosamente nada? Qual é o Kronos e qual é? Eu sempre me confundo, qual é o Pletskaja? Kronos Sank e Maestro Pletskaja Maestro Pletskaja E Kronos Sank Kronos Sank Maestro Maestro Pletskaja Jô Soares Jô Soares Continuam fazendo sucesso com aquele espetáculo maravilhoso? Nós também fazemos sucesso com aquele espetáculo maravilhoso, nós também não muito tempo de fracasso tivemos, não tivemos? Tivemos, tivemos, nós fazemos sucesso, tanto sucesso como fracasso também Quanto tempo de fracasso tivemos? No começo nós tínhamos praticamente só fracasso, né? Depois que nós viemos para aqui, para o centro... É, principalmente depois do Jô, depois do programa que nós fizemos, foi muito sucesso É mesmo? Que ótimo E lá vocês, da onde exatamente a origem? Não, nós, nós somos das Borneas, nós somos dois, das Borne do Sul Não, havia o Sul, as Borneas do Sul, né? As Borneas do Sul, qual é a diferença básica das Borneas do Sul para as Borneas do Norte? As Borneas do Sul ficou um pouco mais para o lado As Borneas do Sul, você nasceu nas Borneas do Sul mesmo? Não, assim nas Borneas oriental, para o lado mais quando a Borneas está assim, né? Porque quando está assim é para o Norte Mas a Borneas é uma ilha flutuante As Borneas é uma ilha flutuante É uma ilha flutuante Sim, é uma ilha flutuante que se mexe por isso E quando acontece que as vezes que nasce no Norte, quando vê, nasce eu não sei Inclusive, acho que muitas pessoas ficam em dúvida que se existe mesmo, que procuram em mapas, enciclopédias, tomam, você não encontram, eu me pergunto para onde fica a Borneas do Sul E nós compusemos há pouco tempo É verdade Compomos, eu e ele compomos, fomos assaltados de um sentimento de grande saudade de nossa querida Pátria Es Borne E compusemos uma canção para explicar justamente toda a sistemática de nossa querida Pátria Natal Es Borneas Como é que é a canção? Podemos mostrar um pedacinho? Só um pedacinho? Sim, por favor É uma canção, exatamente, é porque as pessoas ficam perguntando Sim, e a canção se chama Aquarela das Borneas Aquarela das Borneas Aquarela E tem coral também É? Cadê o coral? Tem coral, não veio Não, tá bom Tem coral, viu? Só um som, só um som, só um som Só um som, só um som É simples É assim, conta toda a história Nós nascemos nas Borneas Pá! Coral É Fazemos coral De novo, coral Aumenta aqui que tá com pouco som aqui, vai Vai Nós nascemos nas Borneas Pá! As Borneas era grudada ao continente por um Istmo 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 As Borneas As Borneas As Borneas se desgrudou, as Borneas se desgrudou do continente e hoje é uma ilha navegando pelos mares do mundo, mares do mundo, mares do mundo, mares do mundo, mares do mundo Muito bonito Quem compôs o que nessa música? Você compôs? Quem compôs o Bá, por exemplo? O Bá foi ele Eu vi, eu vi que tinha a cara de ser ele É Ficou bem, não ficou? Ficou muito bem Levou muito tempo pra bolar esse Bá? É, veio subitamente É, veio Como é mesmo? Como a canção Assim Bá Brutou Exatamente A esbornea, qual é a língua que se fala lá na esbornea? O esborneano 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 Qual é a língua mais parecida que tem com o esborneano? O esborneano que acontece com o esborneo na ilha flutuando que anda por vários lugares, certo? Ela flutua, se movimenta, ela capta e sedimenta pedaços, trechos e sonoridades de várias línguas, certo? Por exemplo Por exemplo Por exemplo Por exemplo Isso quer dizer Um dia aconteceu aquilo que eu tanto pensava É muito bonito Porque você percebe que o esborneano é uma língua muito concisa Diz o que fala, não é? Diz o que fala mesmo Diz o que fala mesmo Diz o que fala mesmo